Boa noite para você, seja bem-vindo ao RIC Notícias desta quarta-feira. O governo do estado confirmou hoje a troca do comando da Secretaria de Segurança Pública. Quem assume a pasta agora é Wagner Mesquita, que estava na direção-geral do DETRAN, Departamento de Trânsito do Paraná. O coronel Romulo Marinho Soares deixou o cargo depois do ataque a uma empresa de transportes de valores em Guarapuava, na região central do estado. Um policial morreu e outro ficou ferido. A troca de comando na Segurança Pública foi tema esta manhã na Assembleia Legislativa. Então eu vejo boas perspectivas agora de diálogos, principalmente no parlamento. O líder do governo acredita em uma sintonia maior da pasta com os deputados. Mesquita tem o seu jeito de lidar, vai conduzir, o governador deve ter orientado para que tome posições mais flexíveis de ouvir. Na Assembleia Legislativa, há uma movimentação para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a situação da segurança pública no estado. Pelo regimento, há necessidade de 18 assinaturas para a abertura da CPI. 17 deputados já teriam assinado o pedido. A CPI ganhou ainda mais corpo por conta do ataque à cidade de Guarapuava, na região central do estado. E agora nós esperamos que possamos ter mais uma assinatura e a partir dali fazer um diálogo mais aberto com o governo. O presidente da casa diz que ainda não há nada oficial. Essa CPI da segurança, apenas são rumores. Oficialmente não tem nada. Para se instalar uma CPI, há necessidade de 18 assinaturas. Não chegou até agora a mesa executiva e acredito que não vai prosperar. E toda essa situação estremeceu a política no estado e por causa disso o Marcos Souza chega mais cedo no RIC Notícias. Porque aí a gente quer saber, né, Marcos, que existe realmente motivo para tudo isso, o ataque em Guarapuava. Foi a gota d'água? Boa noite. Oi, escola. Boa noite para você. É mais política do que crise de fato, viu? Olha, para todos os que nos acompanham, uma boa noite também. A proximidade do período eleitoral faz com que surjam os protagonistas da tragédia, que são pré-candidatos que jogam no quanto pior, melhor, por um motivo simples. Querem votos nas eleições de outubro. É preciso separar as coisas, o que é assunto técnico, de assunto eleitoral. O que aconteceu na semana passada em Guarapuava é grave. E o estado precisa dar uma resposta sim, claro. Assaltantes, que para mim tem mais cara de terroristas, mataram um policial e deixaram uma cidade em pânico. Mas esse problema é nacional. Infelizmente, Guarapuava não foi e nem será o único alvo do chamado novo cangaço. O mesmo aconteceu em Criciúma, Santa Catarina, em Araçatuba, lá em São Paulo, em Cametá, no Pará e por aí vai. A lista é grande. É preciso uma união das forças de segurança nacionalmente para parar esses bandidos que são de vários estados. Acreditar isso somente a esse ou aquele governo é oportunismo eleitoral. Nenhum estado brasileiro está preparado hoje para enfrentar sozinho esse tipo de criminoso. Além disso, é preciso também dizer aqui que há sindicalistas, boa parte deles ligados à esquerda, que estão promovendo atos que dizem defender reajustes salariais. Mas, na verdade, o que eles querem mesmo é eleger o candidato deles ali na frente. Usam a pauta sindical para benefício próprio e não pelos trabalhadores da segurança. Por fim, essa CPI foi fomentada pela oposição. CPI, como todo mundo sabe, sempre termina em pizza. E CPI, em período eleitoral, é palanque político. Agora, é claro que há problemas na segurança pública. O modo como o coronel Rômulo Soares tocava a pasta já dava amostras de exaustão há muito tempo. Não foi só a questão de Guarapuava. A troca já estava sendo discutida há tempos. O novo secretário, Wagner Mesquita, chega com espírito renovado e com a missão de investir, principalmente na inteligência no combate ao crime organizado. A minha torcida é que ele tenha sucesso nesse trabalho que é sinônimo de bandido preso, escola. O Marco, inclusive, Wagner Mesquita, assume a pasta pela segunda vez. Ele já apagou um incêndio no governo Beto Richa. Obrigado, até amanhã. Até amanhã. Valeu. E ainda nesta edição do RIC Notícias, você vai ver também. Criação de bancada feminina na Assembleia gera troca de farpas entre os deputados. Criação de bancada feminina na Assembleia da 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 Assembleia do Brasil. E ainda nesta edição do RIC Notícias. Obrigado.